Rosa, né? Flagueiro Que isso? Tá fácil, tá fácil, ninguém marca Ninguém marca Foi na esquina comprar pão Olha o vazio aqui, olha o vazio aqui Cai aqui Laranja, cai uma aqui Laranja Aqui ó, cai uma aqui Ninguém vem Aí vai tomar Perdeu Eu vim Eu vim Eu vim Deus é mais Eita Eita Calma Aí já não sei Aí é com vocês Aí é com vocês Olha O cabelo tá atrapalhando Acho que foi a idade dessa vez que atrapalhou Aê Que isso, hein Eita Eita Molezinha, molezinha Só aí, ninguém vem? Duas canetas pra papelaria Coça aí que tá doendo Aê É rápido, é rápido Aê Não era aí Aê Daí vai, daí vai, daí vai Tem que ir, tem que ir, tem que ir Vai, boa Aí, ó Aí mesmo Ó Ó o giro, ó o giro, ó o giro, ó o giro Ó o giro Vai lá, sozinha lá, ó Sozinha lá Forçou, ladrão Corre pra frente, corre pra frente Ó a zagueira Bora Boa 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 Chegou Trocou de pé, ó O chute saiu, tá bom Sete com o goleiro Sete com o goleiro Que isso Ó o frango, ó o frango Lateral, lateral Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Sai da frente, pelo amor de Deus Aí, salvou Agradece Então toma Aí, tá valendo Ladrão Acalma, calma Que bolão Salvou Milagre Calombo, 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 calombo Calombo, calombo, calombo Na bolsa da bolsa Vocês compram a caneleira Se tiver caneleira, use caneleira Não usa caneleira, não usa caneleira Usa nada Tem que usar Quem é? Eu? As meninas ali, ó Eu uso tudo Tudo que tiver pra usar Tem que usar Não tá completa Você abriu, manda a bolsa? Todo mundo roda Pagou duas mensalidades Pra jogar sem Tá bom Quase Tá bom Olha lá, olha lá, calma Rosa com rosa Aí, aí, aí Ó o jogo, ó o jogo, ó o jogo Verdade, verdade Desembola, desembola, desembola Isso, desembola Bora, bora, bora Aí Ajeitou Eee, pé de ganho Acelera, 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 acelera Acelera que tem espaço Acelera que tem espaço Calma, chegou, chegou, chegou Aperta, bô Isso Mas tem que pegar em pé Bora 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 Bora, Zana Cadê a esquerda? Esquerda só pra subir no lagoa, né? Brincadeira Aproxima, preto Aproxima Vai voar, vai voar Aí, ó Lateral É preto, bola Não, não Agora Pra correr Pra correr mesmo Dois com três Três com dois Quase Foi, pegou ladrão Ladrão, acorda Só virar Mais um Não Aí, que bolão Ladrão chegou Chegou ladrão Matou Graças a Deus